Tem dica para quem está em São Paulo, o Parque da Ciência do Estilo do Butantan reabriu depois de dois anos fechado por causa da pandemia. São mais de 20 atrações, incluindo as famosas serpentes. Para curtir a área verde do parque, aquela coisa que a gente adora é na base do 08, 0800, de graça, né? Como mostra o nosso parceiro, como é que você chama ele? Matheus Luiz, ele é o quê? É príncipe de não sei o que lá? Ele tem muita mente, né? Matheus Luiz, ele é praticamente o Leônidas. O Leônidas. Nosso Thor, espartano. Está no ar, o nosso é de graça. Vamos! Oi, gente, tudo bem? Esse é o Afonso. Oi, Afonso. Dá um oi para a galera. O Afonso é uma das grandes atrações desse mês de férias no Parque da Ciência, aqui no Instituto Butantan. Luana, pega o Afonso. O Afonso tem cinco anos, ele não está gostando, não está muito feliz de estar aqui no meu pescoço, mas não é pela relação que ele tem com as pessoas. E grudou no meu microfone aqui. Agora eu não vou lá. Não. Olha, já estava para dentro da minha blusa, gente. O Afonso, ele tem cinco anos, mas ele não está gostando das luzes, ele não quer ser estrela. Mas ele vai ser uma das atrações do mês de férias no Parque da Ciência, aqui no Instituto Butantan. Ele faz parte da programação às quartas e sextas-feiras da Parada Animal. E essa não é a única atração para as pessoas que vierem aqui até o parque, que está reabrindo agora. Giuseppe, tudo bom? Oi, tudo bom? Uma das grandes atrações que vocês vão apresentar ao público, inclusive no próximo sábado, para quem quiser vir até o parque, é a extração do veneno das cobras. É isso, né? Exatamente. Nós vamos fazer uma demonstração e eu conto toda uma história a respeito desse processo todo e aberta ao público com uma inscrição que vai ter aqui na frente. Sim. No próximo sábado, às 10 horas da manhã. Muito bem. Vamos mostrar como é que é a extração do veneno da jararaca? Bora, vamos lá. Essa jararaca tem nome também? Tem um apelidinho, né? É a Jara. A Jara? Jara. A Jara de jararaca, né? Com todo cuidado. O Giuseppe... Gente, essa é uma cobra peçonhenta. Isso. Mas o Giuseppe faz isso todo dia, toda semana, toda hora e ele tem que ter um cuidado muito grande. O Giuseppe, quando entrou aqui no museu para trabalhar aqui no Butantan há muito tempo atrás, ele tinha medo de cobra. Agora ele só tem respeito, né, Giuseppe? O respeito é primordial. Porque quando você perde o respeito, você começa a dar bobeira. Sabe o que é bobeira? Eu já sei tudo. Aí acontece o acidente. O que você vai fazer? Você vai tirar o veneno dela. Exatamente. Olha, o que a gente vai fazer agora é uma demonstração de como a gente retira o veneno de uma serpente peçonhenta para depois ser usado na produção de soro ou para pesquisa. Esse aqui são os dentes por onde o veneno sai. Ela já soltou uma parte do veneno. Está aqui, olha. Eu vou apertar a glândula dela. E aqui está saindo o veneno. Está caindo uma gotinha, duas, três, quatro. Ainda tem mais. Agora eu vou parar aqui para vocês verem, olha. Olha só a jara. Essa é a jara, uma das jararacas aqui do Instituto Butantan. E quando eles juntam vários venenos da jara e de outras cobras, sai o quê? Sai isso aqui, olha. que é o antídoto que é o que vai fazer com que se uma pessoa tomar uma picada de cobra tenha essa solução aqui para que ninguém corra risco de vida. O museu, ao longo de todos esses dois anos de pandemia, ele ficou fechado. Então a gente vai mostrar algumas imagens aí de como ele ficou mais bonito. Ele foi reformulado. E uma das atrações... Vamos passar por aqui, olha. Vamos vir para cá, Bruno. O museu já está aberto, né? O Instituto Biológico já está aberto para que as pessoas venham conhecer as cobras. E aqui na frente, o momento Pantanal do Ed Casa, tem uma sucuri igual à novela. Dá só uma olhadinha. Essa sucuri, ela não é uma cobra venenosa, mas ela... Como é que ela pega as suas presas, Giuseppe? Bom, a sucuri, a característica básica dela é matar por constrição. O que é constrição? Apertar. Apertar. Ela mata por asfixia. E agora para a gente encerrar... Bruno, vem cá. Vamos mostrar essa outra cobra aqui, olha. Que é uma cobra que virou sensação. Ela ficou muito famosa. Vocês podem ver que o museu já está aberto. Tem uma galera circulando por aqui. Mas é uma cobra que ficou muito famosa. Onde ela está? Está lá em cima, olha. É uma cobra naja. Essa cobra foi resgatada. Ela era ilegal, foi resgatada. E agora está aqui, recebendo todos os cuidados no Instituto Butantan. Aqui, gente, quando... Festa Junina é o ano todo, viu? Quando a gente fala, olha a cobra! É verdade! Um beijo para vocês. Até mais!